As eleições se aproximam e para esse dia acontecer da forma mais democrática possível é necessário o trabalho dos mesários, sejam eles voluntários ou convocados. O estudante de contabilidade, esse van, é um dos mesários que irá atuar no dia das eleições e está passando por treinamento para exercer a função no dia 2 de outubro do melhor modo possível. É uma data bem importante para o nosso país, né? Então eu estou aqui para ajudar idosos, pessoas que têm um pouco de dificuldade, na hora de votar, estou aqui para dar o auxílio, né? Nas eleições é necessário ter o presidente da sessão, que é responsável pela condução dos trabalhos, acionar o juiz eleitoral se necessário, assim como iniciar e finalizar as votações. Os mesários é que controlam o fluxo de eleitores, fazem a conferência da documentação e exercem outras funções, assim como os secretários. Passar pelo treinamento é necessário para conhecer o papel de cada um. Esse treinamento é de suma importância para ajudar tanto quem já trabalha como os que estão entrando agora, né? Porque é um treinamento que nos ajuda a ter mais experiência no dia da eleição. A expectativa está sendo grande, de certa forma, né? Porque é muito bom fazer parte como cidadão, estar ajudando as pessoas no momento tão importante, né? E decisivo para a nossa democracia, de maneira geral, não só municipal, estadual ou federal. Essa é a minha expectativa, é que seja muito boa e que as pessoas possam comparecer para poder também estar auxiliando, né? Quem passa pelo treinamento e atua nas eleições tem alguns benefícios, como o dobro de dias de dispensa no trabalho, desempate em concursos públicos e ainda horas extras curriculares e vale alimentação. Durante toda essa semana, os mesários que irão trabalhar no dia das eleições da 105ª Zona Eleitoral e da 22ª Zona Eleitoral estão passando por treinamento aqui no Fórum Eleitoral para saber como atuar no dia das eleições. Ao todo, são 1.131 mesários que estão passando por treinamento. O mesário pode ser voluntário ou convocado. Caso seja convocado, ele pode pedir dispensa, mas há quem aceite por considerar um ato de patriotismo e de democracia. É a primeira vez que estou participando desse processo como mesário nas eleições e eu creio que é um motivo de privilégio, né? É uma honra a gente estar fazendo parte desse processo tão importante para as decisões que serão tomadas, né? Para o benefício da nossa nação. Então, eu creio que é, acima de tudo, né? Exercer um papel de patriotismo e o fato de a gente ter sido escolhido, né? Ter sido selecionado, isso também nos deixa, de certa forma, lisonjeado, né? E saber que tudo isso é para o benefício da nossa nação e a gente se sentir parte desse processo, né? Diretamente, como mesário, que é um privilégio. Para mim, me sinto muito bem realizado. Com as mudanças nas urnas que estão sendo aplicadas pela primeira vez, o treinamento se faz ainda mais necessário. Eu quero adquirir conhecimento, né? Sobre não poder orientar de maneira errada o próprio votante, né? A pessoa que vai estar lá nas urnas, votando, que tem alguma dúvida, a gente precisa estar dando esse suporte de maneira eficaz. Então, acho que isso é essencial para a gente, que precisa dar suporte para as pessoas que vão votar.